William Neves dos Santos é colaborador do Cicredi Parque das Araucárias há três meses. Ele foi o único brasileiro a falar na Assembleia da ONU nos Estados Unidos na cúpula de líderes do Pacto Global com a presença de cerca de mil pessoas entre representantes da sociedade civil, governos e servidores das Nações Unidas. Toda a apresentação foi feita em inglês. A fala do William na Assembleia Geral da ONU em Nova York ocorreu há cerca de 20 dias. Ele apresentou um projeto piloto que está sendo implantado no Mato Grosso beneficiando 25 pequenos produtores e 25 pequenos empresários. Ao todo, 50 pessoas. Se elas forem eficientes em suas atividades, a cooperativa oferece dinheiro com juros mais barato. A proposta é que a gente possa ajudar o pequeno agricultor e o pequeno empresário também para que eles possam ser inseridos nesse novo cenário econômico, que é um cenário onde as empresas precisam verificar os seus aspectos sociais, de governança e ambiental. O famoso ESG que todo mundo fala. E a maneira como a gente buscou é por meio de um incentivo financeiro mesmo, oferecendo melhores taxas em nossas soluções financeiras para quem tem melhores práticas. Só que para que a gente saiba quem tem as melhores práticas, a gente tem então uma plataforma que gera o que a gente chama de Score ESG. E por meio desse Score a gente pode então ofertar essas melhores taxas. Mas obviamente que para quem ainda não tem boas práticas ou busca esse conhecimento que a gente sabe que é um déficit, muitas vezes do pequeno empresário, do pequeno agricultor, a gente também oferece uma capacitação de melhores práticas em sustentabilidade para o pequeno negócio. Dessa forma a gente também provee então uma parte educacional para que eles possam assim melhorar as suas práticas. O projeto de economia verde que está sendo implantado pela cooperativa do Mato Grosso tem a parceria do Pacto Global da ONU, Fundação Dom Cabral e Liga de Intercâmbio do Brasil. Ao todo, 14 projetos foram apresentados durante a Assembleia da ONU. Esse foi o único projeto do Brasil e o projeto não tem nenhum resultado ainda porque ele está na fase piloto. Mas esse que é o bacana, sabe? Porque eram ideias que eles consideram ideias que precisam ser compartilhadas com o mundo, com as principais lideranças. A Cúpula de Líderes procura durante a Assembleia da ONU apresentar e discutir projetos que possam interferir na vida das pessoas com sustentabilidade. É o tipo de ideia que eles queriam ouvir, queriam entender como que uma empresa no Brasil começou a fazer isso. Para que, quem sabe, outras nações, outras grandes empresas também se juntem nessa união para uma economia mais verde.